Então pessoal, ontem nós estivemos, pessoal, na Praia Formosa, em Cabedelo E hoje aqui, ó, a gente já gastou uma gasolina medonha Estamos aqui hoje na Praia da Penha Então a gente pede que você, pessoal, aí se inscreva no nosso canal, deixa aí seu like A gente gasta muita gasolina, pessoal, muito dinheiro Quanto foi cem, hoje é cem também Olha aí, ó Aqui, ó, você vem para o Santuário da Penha Veja aí o vídeo, o Santuário de Nossa Senhora da Penha Mostramos hoje os milagres de pessoas que foram curadas As casas que foram conquistadas pela fé Pessoas que têm fé em Deus, fé em Nossa Senhora Pessoas católicas que fazem promessas para adquirir sua casa E a gente está aqui, ó Aqui é Praia da Penha Aqui na frente é a Praia dos Seixas E vamos embora, pessoal, olha aí, ó É muito bacana as barraquinhas aqui, ó Aqui você não paga a barraca, viu, aqui na Penha, viu Você só paga a permanência somente Aliás, você só paga o que você consumir Não paga a permanência nas cadeiras aqui De forma alguma, certo? Então é o seguinte, olha aí como é que está a praia hoje Eu tomei banho Mas a praia hoje, ela não está muito limpa Porque choveu ontem e quando chove, pessoal A água fica barrenta Então por isso que você vê pouca gente na Praia da Penha E ontem, ontem foi feriado dia 21 de abril Muitas pessoas viajaram, pessoal Para o Juazeiro do Norte, para Recife, para Natal Viajaram para o Brejo Paraibano, para Campina Grande Passear para o Sertão Então hoje, estamos aqui na Praia da Penha Que são barcos dos pescadores Também aqui, pessoal É a colônia de pescadores que tem na Penha Está ali os barcos, todos eles, ó Certo? Então são barcos de pescadores Aqui tem muitas peixarias Aqui na Penha Você pode comprar o peixe na quinta-feira O melhor dia para você comprar peixe Para quem mora em João Pessoa Para 10 reais o quilo 12 reais, 15 reais O peixe que vem direto do mar Né? Então é isso aí, ó Tem pouca gente ainda Porque ainda são 9 horas 9 horas da manhã Viemos cedo, a missa ali começa de 8 horas Não terminou a missa ainda 9 e meia termina a missa Quando termina a missa As pessoas vêm para É a praia de Nossa Senhora da Penha Então um abraço para todos vocês Vamos embora Também tem passeio de barco Para quem quer passear, pessoal Que dá uma voltinha aqui Né? Tem música ao vivo também Tem esse bar aqui também Tem música ao vivo às vezes Não sei se vai ter hoje Então assim é A praia de Nossa Senhora da Penha Tem um sargaçozinho aqui Não tem muita sujeira não Tá tudo limpo Quando você chega Tem essas árvores aí, ó Muito legal Barcozinho de pescador Olha, pessoal Você tem coragem de pescar Num barco desse? É só isso aqui, ó Essa jangadazinha Você vai para alto mar 2, 3 quilômetros Olha aí É só isso aqui Não tem proteção nenhuma A única proteção É o Senhor Deus e pronto E tá bom E basta Então, ó Tem umas árvorezinhas aqui A gente tava aqui nesse barzinho aqui A gente já Tomou ali o refrigerante Ó Aqui vem esse sardinha do mal 10 reais o pacote Alguns pescadores Ficam por aqui, pessoal Na quinta-feira Que a gente vem com os peixes Então é isso aí Olha aí Peixada da Paz Aí tem peixada Tá por aqui, meu rei Olha, tá no vídeo lá Apareceu de novo aqui já Terminou a missa? Não deu não Vem para a praia já Um barquinho, um bê Se as pessoas vão até quantos quilômetros, meu amigo? Pra isso aqui Dois quilômetros? Três? É Tem a piscina natural ali Tem A piscina natural é pra lá Como é que se chama aqui as piscinas naturais? Aqui é na Praia da Praia Lá da Praia do Sexto Aonde é as piscinas naturais? Se você olhar pra lá Você vê o mar que é grande Aí Quanto é o passeio lá? Por pessoa Aí tem aquele barco branco que vai Catamarã Catamarã, justamente Esse aqui é um barco de pescador? É pra passeio Pescador não tem a água de pescador Só aquela jangadinha lá É, eu vi lá Lá passeio E a pessoa se sente segura aqui Não tem proteção, né? Se a pessoa cair Olha aí, pessoal Se cair de dentro da água não passa É, se cair da água não passa Mas tem colete? Ah, tem que ter colete Meu amigo, obrigado, viu? Fica só boiando Só boiando Deus abençoe É isso aí Pessoal, a gente fica por aqui Ali, pessoal A igreja da Penha Quando a gente estava lá A nova igreja da Penha é ali Aqueles telhados ali, certo? E vamos embora Vocês viram aí A praia A praia é simples A praia do nosso Senhor da Penha Um abraço, pessoal Compartilha Tem até galinha caipira aqui Ó, o frango Aqui na beira da praia Então um abraço Tem água de coco Tem tudo, pessoal Tchau, galera Deus abençoe Tchau, tchau Essa é a Praia da Penha João Pessoa Paraíba Fui, tchau, tchau Tchau